Sozinha não posso mudar o mundo, mas posso tirar uma pedra sobre as águas e criar muitas ondulações. Célebre frase pertencente à missionária Madre Teresa de Calcutá, que alimenta os sonhos de jovens que acreditam que suas ações podem criar várias mudanças. Eu pretendo alcançar o maior número de jovens e adolescentes no que concerne a disseminação da informação de saúde sexual e reprodutiva. Nós trabalhamos nas escolas, então lá fazemos palestras. Uma das maiores preocupações dos jovens é, na verdade, a situação dos pais. Como é que eles vão encarar o planeamento familiar? São jovens ativistas que ajudam a Modepa a transformar vidas de adolescentes e jovens no campo da saúde sexual e reprodutiva. E desta forma, diminuir os índices de casamentos prematuros e gravidez indesejada. O adolescente apanha uma das infecções transmissíveis sexualmente porque a tendência é de querer provar, querer provar, não medem as consequências. Eu tenho dado palestras na comunidade com alguns meninos, adolescentes e jovens. No tempo livre deles, o tempo em que se encontram a jogar futebol, é o tempo em que eu consigo alcançá-los e conversar com eles, dar palestras, falando de vários temas. E eles se sentem muito informados e eles agradecem. A razão pela qual alguns ativistas saem mesmo dessas palestras. A gente disponibiliza os preservativos, a gente disponibiliza as entrevistas que lhes trazem a informação que eles precisam. Procuramos compreender dos jovens como tudo começou e o que lhes deixa orgulhosos ao realizar tais atividades. Me tornei ativista da MoDefa por um convite dos colegas que participavam nas reuniões da MoDefa. Me tornei ativista da MoDefa através de uma palestra em que eu estava a assistir. E a palestra era muito aberta, sem tabus, em que transmitia uma sensação de totalmente à vontade, em que eu pude aprender sobre a saúde sexual reprodutiva, pude aprender a saber mais sobre o meu corpo, de uma forma tão espontânea, de uma forma tão agradável, que me fez com que eu apaixonasse. Nós estamos vindo a ultrapassar uma violência baseada no gênero, onde sofremos homicídio e violação daquilo que são os nossos direitos. Ajudar o jovem a vencer a esses casamentos prematuros, a essas violências. Desafios e dificuldades são encontrados no dia a dia desse trabalho voluntário. E é na MoDefa onde todos encontram orientação para superá-los. O fato é que aumenta a sua vontade de continuar. É lidar com adolescentes das escolas, porque eles têm a informação, mas ainda nos desprezam, nos menosprezam. Quando entramos numa sala, começam a lançar piadas e por aí em diante. Situações constrangedoras, como ativistas, nós nos sentimos desmoralizados. Mas nós continuamos porque nós temos um objetivo. E no final das contas, todos nós vamos sair a ganhar. Apesar de existirem diversos locais ou lugares onde as pessoas não aderem massa aos métodos, existem também pessoas que têm o conhecimento de que existem e usam os métodos.